Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Estamos muito tentados a contar tudo o que achamos que ocorrerá em seu próximo ano civil, no entanto, entendemos o quanto todos depositam sua fé em nós, e nunca desejaríamos limitá-los. Queremos que vocês criem a realidade que desejam experimentar, e não a que decermos que poderia acontecer. É essa parte de nós que quer ser o herói da sua história que gostaria de revelar todas as probabilidades que nós vemos. No entanto, temos uma política de não interferência, e acreditamos que fornecer todas as previsões enquanto lemos as energias agora seria uma interferência. O que podemos fazer, e faremos, é continuar capacitando-os a criar a versão do ano novo que desejam experimentar. Aqui estão alguns fatos que vocês poderiam usar para reforçar sua confiança em sua capacidade de experimentar a vida na Terra da maneira que desejam. Vocês acabaram de receber uma onda de energia da fonte, que veio logo após as energias do solstício. Agora, vocês estão em um momento em que a consciência crística está mais prevalente em seu mundo do que em qualquer outro momento, e vocês também têm trabalhado tanto em si mesmos nos últimos sete anos que, na verdade, vocês hoje são criadores muito mais magistrais do que já foram antes. O que aconteceu nestes sete anos, você poderia se perguntar. Vocês mudaram para a quarta dimensão e, nesta faixa de frequência quadridimensional em que estão, há menos limitações, mais liberdade e vocês têm acesso a energias da quinta dimensão. Não há absolutamente nenhuma razão pela qual vocês devam acreditar em qualquer tipo de limitação sobre si mesmos neste momento. O que vemos naqueles de vocês que estão acordados precisando mais do que qualquer outra coisa é paciência e vontade de relaxar e deixar entrar todas aquelas criações que vocês mesmos convocaram através deste universo. Vocês são poderosos agora e são mais poderosos do que jamais foram em seus corpos físicos no planeta Terra. Parte do motivo disso é o número de vidas que vocês viveram antes desta vida, e o número de pessoas no planeta no momento. Devido apenas a esses dois fatores, vocês têm acesso a uma tremenda quantidade de energia, e uma tremenda quantidade de impulso, e nós os encorajamos a tornar 2020 o ano em que vocês aproveitaram em dobro. Também encorajamos vocês a criar um mundo para que todos possam prosperar, porque quando vocês estão procurando criar esse mundo, vocês não apenas estão reunindo as energias de todos os outros que desejam viver nesse mundo. Mas também estão se alinhando com os mais elevados seres de frequência como nós, que estamos trabalhando em nome de todos os seres humanos. Celebre este ano novo comemorando a quantidade de energias, e as energias desse momento que todos vocês têm à sua disposição, e façam deste próximo ano melhor ano que a humanidade já viu. Somos o Conselho Arctoriano e gostamos de nos conectar com você. Somos o Conselho Arctoriano e gostamos de nos conectar com você.